Vamos falar com Alexandre Garcia em Brasília. Alexandre, acidentes com motos é o único tipo de acidente que cresce em São Paulo, né? É, e é o acidente que é grave sempre. Eu sigo mais ou menos a Mona Lisa e o Fábio, que nunca mais quer ter moto. Eu já tive moto até que um cachorro entrou na roda dianteira e eu fui para o chão. Nunca mais. Agora, em São Paulo, em cada três dias, morrem dois motociclistas. Pelo menos é o número do ano passado. O que acontece em São Paulo se repete em outras capitais. Aumento dos acidentes com moto. Acidente com carro, às vezes é grave, às vezes não. O de moto sempre é grave. Acima de 20 quilômetros por hora, o corpo se choca com algum obstáculo ou sai ralando pelo chão. O capacete protege, mas não é garantia de não haver algum tipo de hemorragia interna na cabeça. Não há nada que proteja de fraturas. E com um milhão de motos em São Paulo, é o caso de se perguntar se a concessão do direito de pilotar tem tido o rigor necessário. A 20 quilômetros por hora, quem aprendeu a andar de bicicleta vai se animar e achar fácil. Se também dirige carro, vai achar simples os comandos. Mas acima de 40 quilômetros por hora, tudo muda. Porque não é apenas uma questão de equilíbrio. As rodas agem como giroscópios, facilitam o equilíbrio. É também um domínio de motor e de freio. A aceleração levanta ou deixa leve a roda dianteira. A roda dá direção. A moto pode ficar sem direção. A frenagem levanta a roda traseira de tração. E se travar a traseira, vai embora o efeito giroscópico que dá o equilíbrio. Agora, o principal de uma moto é o cérebro do piloto, que precisa se dividir entre dois focos de atenção. A sua moto, os comandos, e os outros, o tráfego. Quanto mais preparado estiver o piloto de moto, mais instintiva será a pilotagem e mais atenção vai sobrar para aquilo que ele não domina, que é o tráfego. A inexperiência exige mais atenção para a moto e conduz a distração no tráfego. O que leva ao choque, à queda e às estatísticas crescentes de mortes. Chico Pinheiro. Pois é, e além disso, cuidado também para não usar bebida alcoólica e nada desse tipo quando se está em cima de um carro ou de uma moto, principalmente.